Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar apreendeu 32 gramas de crack, 30 gramas de maconha, dinheiro e outros objetos provenientes de furto em uma casa no bairro sudoeste. O suspeito do crime já tinha passagens pela polícia. Ao realizar buscas aqui nos sistemas de investigação da polícia, foi constatado que ele responde já a 10 processos, sendo que destes, sete são por tráfico, dois por receptação, um por furto e também há contra ele quatro inquéritos instaurados. Destes, três são pelos crimes de tráfico de drogas e um por receptação. Então, diante do fato, ele recebeu a voz de prisão e foi conduzido para os procedimentos cabíveis. De acordo com a tenente Conrado, além do caso de apreensão de drogas, outro crime foi registrado na tarde desta sexta-feira. Um indivíduo acusado de estelionato foi encaminhado à delegacia para prestar depoimentos. Chegou aqui no terceiro batalhão uma vítima de estelionato. Ela relatou que efetuou a venda de três aparelhos eletrônicos a um indivíduo, um no valor de R$ 4.500, outro no valor de R$ 2.200 e um no valor de R$ 4.300, totalizando, então, R$ 11.050 de produtos eletrônicos entre iPhones e iPads. Então, a vítima relatou à equipe policial militar que havia efetuado essa venda em data anterior e o indivíduo havia feito um PIX parcelado em três valores de PIX. Só que no outro dia a vítima foi verificar que esse valor não estava na conta. O que o indivíduo fez? Ele fez um agendamento de PIX e, posteriormente, ele cancelou esse PIX e a vítima, pensando que ele ia pagar, ele acabou não efetuando o pagamento. Então, esse fato ocorreu alguns dias atrás e, na data de hoje, compareceu tanto a vítima quanto o estelionatário, compareceram aqui no batalhão para registrar este boletim de ocorrência. Acontece que, em busca ali pelo sistema, esse indivíduo também já via outras passagens pelo crime de estelionato também. E, ao mesmo tempo, enquanto a equipe lavrava o boletim de ocorrência, chegou uma outra vítima para lavrar um boletim de ocorrência, informando que a vítima tem uma loja de manutenção automotiva e realizou um serviço para esse indivíduo no ano passado e ele efetuou um PIX de R$ 6,70. Só que, na verdade, o valor do serviço era de R$ 670. Então, ele havia ludibriado a pessoa que fez a manutenção no veículo e falava que ia pagar, falava que ia pagar, e, até presente data, ele acabou não pagando por esse valor. Aí, a gente foi verificar aqui, inclusive, este estelionatário de 25 anos também aplicou um golpe de R$ 5 mil no próprio irmão. Ele foi até uma loja automotiva, fez a manutenção no veículo dele e informou que o irmão dele pagaria pelo valor. A loja, a oficina lá, fez a manutenção no veículo, porém, o irmão informou a loja que não tinha dado essa autorização para fazer a manutenção no veículo. Outra situação ocorreu que ele chegou em uma residência oferecendo serviços de instalações de portões e grades e ele fez lá um orçamento para uma das vítimas, também em data anterior, e a vítima fez um valor inicial, um PIX, de R$ 1 mil, né, como adiantamento ali pelos serviços, contudo, ele não compareceu para realizar o serviço e ele ficou enrolando, enrolando a vítima e o serviço não foi realizado e também não devolveu o valor. Outra situação também, uma senhora tinha oferecido um fogão na internet, né, essas sites de BRIC, e ele interessou pelo fogão, foi até a residência, retirou o fogão, fez o PIX na mesma forma, ele agendou o PIX e depois ele cancelou, né, daí foi chamada a polícia militar naquela ocasião também, e depois foi desfeito o negócio, ele devolveu o fogão e pagou pelo frete ali, mas enfim, se a vítima não tivesse reclamado também, teria perdido ali um fogão no valor de R$ 1.500. Então, é um indivíduo que já tem um grande, né, histórico, por não estar em flagrante, ele foi conduzido então até a 12ª central de flagrantes para que possa ser instaurado um inquérito policial militar.